O Parque Municipal de Belo Horizonte recebe uma exposição de presépios, cada um mais lindo do que o outro. É um passeio interessante para você fazer sozinho, com amigos ou com a família. Os presépios estão espalhados pelo parque e chamam a atenção em meio ao verde. Menino Jesus, Maria, José e os três reis magos representados sob o olhar de diferentes artistas plásticos brasileiros. Este presépio foi todo feito de ferro. Chama atenção para os detalhes da coroa, dá para de cara você ver que é um presépio, mas os detalhes coloridos, essas coisas, chamam bastante atenção. Neste outro, o artista usou madeira para compor os personagens. A exposição de presépios artísticos já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e por estados do Nordeste. Aqui em BH, as obras, que contam parte da história do nascimento do Menino Jesus, podem ser vistas até o dia 26 deste mês. Já o tradicional presépio do Parque Municipal, que está comemorando 10 anos, ficará exposto até o dia 6 de janeiro. Juntando a comemoração natalina, mais o aniversário do nosso presépio, nós trouxemos esse festival de presépios, que já acontece há seis anos em várias capitais do Brasil. E agora, esse ano, aqui em Belo Horizonte, são vários artistas brasileiros fazendo presépios com materiais diferentes. Então, vocês vão encontrar cada um em um estilo. Bruna trouxe o filho Miguel e aproveitou para tirar uma foto. Muito bonito, né? Lindo, os três reis magos, né? Esta família ficou encantada com o tamanho e a expressão das esculturas. A expressão que tem cada um, né? Porque a imagem dos camelos parece que eles são realmente tão vivos, né? Tão vivos mesmo, nesse verde todo fica muito bonito, né?